Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, a Autente Games, dessa vez aqui galera, trazendo novamente para o canal, mais um vídeo de, de, Happy Wheels E se você ainda não deixou um gostei nesse vídeo, não se esqueça de deixar, vamos tentar aí galera, pegar a 30 mil gosteis nesse vídeo aqui Eu conto com a ajuda de você que tá assistindo, sério, eu conto com a ajuda de você e ele ali também conta com a sua ajuda, sério Hã? Quem que é você cara? Esse é o tal do Mula Se ele pediu, 30 mil gosteis, né, enfim, vamos lá, mas, vamos lá galera, vamos jogar aqui os mapas mais jogados aqui na semana, no dia, né, vamos jogar aqui o Portal Demo, mano Será o Portal Demo? Eu não sei o que é o Portal Demo Ah, o Portal 2 no Minecraft, bem-vindo ao Portal Uh, eu tô com aquela gravite, eu ia falar gravite gun, mas não é Cadê a Gladys, mano? A Gladys, ela canta uma musiquinha mó legal Eu tenho uma musiquinha muito legal do posto Tá preula Joguei, joguei, vambora, vambora Nossa, atravessei a dimensão Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades O carinha não sabia usar a arma ali do Portal, mano Ele atirou em tudo Troll, level, roll Ah, ok Filhão, vai Tá preula de susto Meu filho foi embora, tipo Ah, tchau pai E morreu Foi embora Enfim, temos pernas Ok, obrigado por falar que temos pernas E... Sim, eu estou tendo um problema pra passar ali Tá me impedindo de continuar É, eu sei, galera Ai, agarrou Nossa, não é pra cá não Seguro Perigo, mano Como é o mapa troll, galera? Se me der um tiro Nesse arpão Eu vou ficar bolado Ó, nem o que salva, nem o que é o perigo, ó Viu? Sobrevivemos Ai, ai, ai Mano, e agora? Ai, caraca Não, 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 não Ah É, galera Vamos tomar tiro Já prepara Nossa Uh Cara Isso daqui tá Eu tô com muito medo desse arpão Eu tô sentindo que ele vai disparar Ai, ai, ai Nossa, não aconteceu nada Ok Destruiu um pedaço de coração, creio eu Vai Ah, não, 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 não A gente tá preso Olha a pedra Corre, corre, corre Nossa Caraca, mano Deixa eu ganhar o jogo Nossa, mas que Tá parecendo troll facecast isso aqui Ah, não, mentira que ele me matou Um pedaço de um braço chegou Vale como ganhar, não vale? E eu morri Enfim, cansei desse mapa Não consegue, né? Survival Survival Nossa Survival game Pera aí Vai Corre Mano, é impossível É humanamente impossível Corre, 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 corre Nossa, passamos Caraca, corre Corre, carinha Caraca Eu não sei Eu juro que eu não sei como passei Pera, 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 para, para Ah, mano, eu tenho que saber como é que para ali Ai Para, 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 para Voa, voa Ai, me custa você voar com a cadeira Cadeira de rodas Vamos que vamos Vá O cara perdeu a cabeça no meio do caminho, mano Vai, 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 vai Ah Tem hora que eu conseguir rápido Tem hora que não Boa, já voa Prepara pra voar, voa Ah, mano, encher com o seu corpo Se eu fizer isso aqui, mano Fiz a minha casinha aqui, né, mano Agora, ah, legal Vou ficar por aqui Que, a madeira é feita de que, mano? Porque eu encostei nela É um horrível Nossa, apertando contra o contra Ah, tá Pera, galera Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito de morrer, né Pera, vamos lá Vai, prepara Desisto Arregou Missão do espaço Peraí, vamos jogar Vai, carinha Pera, solta, solta da bicicleta Caraca Calma, vamos pra missão espacial então, galera Vai, peraí Calma Solta, solta Uou Fomos Ai, caraca Tamo subindo Tamo indo pra lua Uou E vem alguma coisa aqui Eita, um martelo, velho Dá martelada no foguete Funciona Vai Vai, vai, vai A gravidade, a gravidade Nossa, vamos pro outro lado Vai Eita, tem um astronauta ali, cara Uou Nossa Vai Ai, ai, ai Mano Que da hora, velho Tô com gravidade zero aqui Só goando Pera, pera, pera É um computador ali Eu tenho que acessar meu MPK, astronauta Não deu muito certo Não deu muito certo Segura aqui no computador Segura no computador O que eu tenho que fazer aqui Ah, eu tenho que passar andando pra essa direção Uou Dá uma cambalhota aqui Pera, cambalhota, cambalhotinha Opa, passamos Desce Acho que agora eu vou voltar Nossa Dentro do traje Nossa, eu tô Caraca Que da hora, galera Olha, eu vou sair Eu vou perder Eu vou sair do meu traje daqui a pouco desse jeito Uh, pra onde que nós estamos indo Eu quero Olha, vem cá, astronauta Me ajuda Vou me encostar no sol daqui a pouco, né É o legal Que o pessoal vem pro espaço Uou Uou Nossa, galera Nossa, deve ter dado um trabalho fazer esse mapa, hein Ô, amigo Já foi legal aqui Dar um passeio aqui no espaço Conhecer um milho Os milho astronauta, né Porque toda hora É o mesmo cara que passa aqui O cara é um teleporter, né E chegamos Ó, vamos pousar Uh Cara, foi maneiro viajar pela lua, hein Weapons Weapons Gun Etc Shotgun Nossa Sobre... Não, pera Agora eu vou ter que baixar o Matrix aqui, galera Vai, pula um tiro da shotgun Sobrevivo Tiro da... Errou Nossa, caraca Desviei de todos os tiros dessa SMG aqui Tiro de RPG Nossa Tô vivo, tô vivo, tô vivo Sai, RPG Vamos... Mano Matrix total, cara Sobrevivemos todos os tiros Mas, galera Se vocês tiverem gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar um gostei Aqui em cima tem um vídeo muito legal também de happy use E aqui do lado tem as redes sociais do canal Você pode me seguir nelas Tamo junto, galera Vamos tentar enxergar 30 mil gosteis nesse vídeo Conto com você E tchau